Olá pessoal, estou aqui em Águas Belas, Pernambuco, para fazer os quatro cantos da feira de Águas Belas para vocês, mostrar o que a gente não mostra no primeiro vídeo, mostra no segundo vídeo e vamos começar a pesquisa de preço aqui, mostrando esse touro aqui Bom dia Não tem ninguém aqui para dar o preço, vamos passar para outro aqui E aí Vaqueiro, primeira, quanto é esse touro Vaqueiro? Quatro e quinhentos Quatro e quinhentos, o garrote é arrumado aqui Ó, está aqui arrumado, primeira Filé que eu... E a Girolandzinha é quanta? 267 267 Boa Girolandzinha aqui Primeira Corota é arrumado Primeira e meia No curral do meu amigo Sinésio, bom dia Vaqueiro Primeira de luxo Essa é maior a como? 3,5 3,5 1, 2, 3, 4, 6 6 aqui, a 3,5 Curral do meu amigo Sinésio, agora tem um gado bom danado aqui Eu já fazendo rubrizinho ali ó Eu já fazendo rubrizinho ali ó Essa aqui Essa é o Nelorezinho aqui Tá assanhada 3,5 E essa é menor como é Vaqueiro? Essa é menor pra vender a... Essa é menor pra vender a 2,700 A 2,700 aqui Aquela que tá lá Que é 6 maiorzinha né? Pra vender aqui é 2,700 5,700 Cadê o primeiro aqui viu, aí você só faz vaca barato comprando bezerra viu, comprando garrotinha aí faz gado barato, se não comprar no moinho compra de duas, compra de uma aparecendo nos currais e vai fazendo o plantelzinho, tanto que você achar que aguenta no seu orçamento e planta de palma, planta de palma e vai comprando bezerra e fazendo sua estruturazinha que ligeiro faz uma vacaria né, vai-se embora, aí é só questão de organização, se organizou vai-se embora, deixa o anúncio lá vaca barato, valeu, boa feira aí, uma agarrotada fêmea aqui, uma duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, é nove ou dez velho, é nove ou dez? nove, nove filézinha aqui ó, dado cruzado filé aqui ó, bichinho de coco, arrematou muita coisa? eu fui embora que eu tava com a garganta lascada no preço aqui viu, pra vender, aqui é um gado de Zé Antônio, ele vai deixar o número do celular pra vocês entrar em contato nove, 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 sete, dois, sete, quatro, zero, nove oito e sete aqui o número do Zé Antônio, tá trazendo um gado cruzado aqui, botar um touro um gado de leite, é gado de secado o gado tá tirado de Zé Antônio, por um cíndio aqui, um fólo, um melórico, tira uns de Zé Antônio, filé aqui ô Lil, desses bizarços, é seu? é eu? é do Diva, hein? é do Diva, hein? é da boa na moda aqui do meu amigo Diva que tal do Vilha? que é dois e trezentos bom Linha, primeira dois e trezentos, e aqui? mil e oitocentos mil e oitocentos e os dois boi? três e quinhentos 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 tamo aí no quadro, velho é santo, tamo? arrumado tamo aí pro Grêmio das Lagoas, pro campeão ontem arrocha aí aqui é José Silva o Grêmio das Lagoas, a dona da Lua pra você, a torcida da Grêmio tamo aí, molecão valeu, moleque primeira, primeira, né? quanto é uma bezerra aí, vaqueiro? comprou, vai, comprou quanto? mil e oitocentos boa trecendeira quanto, vaqueiro, aqui? mil e quatrocentos mil e quatrocentos mil e quatrocentos é a pedida aqui, viu? e aí, vaqueiro? primeira mil e quatrocentos é a pedida aqui, ó primeira hoje de dia, tem esse gado? é quantos são esses três garrotos? três garrotos? dois de duzentos a como que tá o robô hoje de dia aqui na fila? dois de setenta, dois de oitenta e oitenta bom, dois de oitenta e vaca? depende da vaca, né? foi boa, duzentos e quenta duzentos e quenta duzentos e quenta setenta, duzentos e oitenta, é bom da vaca depende da vaca é desenrolar Não foi o leilhão ontem não, foi? Foi pro leilhão não? Ontem me rolei já E esses três é quanto? Três contos Três contos R$1.700 aqui Aqui sabe pisar no chão Aqui é meu amigo Didi Quanto é o aparelho aí, vaqueiro? R$3.600 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 aqui Primeira Hoje deu vaca de leite Hoje já deu mais vaca Nuvidinha na feira aqui Chegou agora Quanto é essa nuvidinha, vaqueiro? R$5.000 Primeira cria, bezerra em pé R$4.000 Quatro peitos sadio A gente vê logo que é novinha Comprador já tem tono de julião ali Um bezerrinho filé aqui no pé Primeira Primeirinha Primeira cria aqui R$5.000 é a pedida Já comprou, já comprou Não é ligeiro aí Lá foi-se bora Que é bom, vende ligeiro O lugar do meu amigo Adriano Chegando aqui agora Por favor, pros aqui R$5.000 é a pedida O e oi Bora Bora Vou chamar ele aqui para o estrangeiro. Ei! Um, dois, três, dois, três. Não tem nada. 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 Eu estou errando por 3 mil reais aqui. Filé. Um bezerro. Pode ser dizer aqui. Qual é, Adriano? Ei. A vaca? Ei. Isso aí, Domingão. Onde lá de mim? É isso aí. Bom dia, Adriano. Fala, dois. Primeira? Meu amigo, papá. Primeira, como é que está? Coisa boa? Primeira. Essa garrota é quanta, Adriano? A bezerra aqui para eu comprá-la. Essa garrota é para vender para os dois e oito cento. 100% tomou o café hoje. Já vendeu o boi? Bora. Já, Adriano, bora. Bora. A vaca gorda é 280, preço de boi, viu? 280, preço de boi. Vaca gorda, gorda não existe ali. Quando um vídeo desse também dá o mesmo valor. E o boi é 3 mil aqui. A vaca já foi vendida aqui. Meu amigo, Olivão. Um abraço. A Olivão. Um abraço pessoal de Maravilha. Nego, Carlão. Pessoal que organizaram a festa do leite em Maravilha. Maravilha. Um abraço. Bom pessoal, aqui eu encerro o vídeo. Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha. Faça seus comentários. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo. E até a próxima feira, se Deus quiser. Um abraço a todos. Fico com Deus que a gente fique com ele por aqui.